O ano já começou, mas esse não tem jeito, esse é o ano que eu decidi que eu vou ganhar dinheiro com o meu blog. Você falou isso pra você mesmo no começo do ano? Como é que tá aí os seus projetos, como é que estão aí as suas estratégias pra realmente ganhar dinheiro com o seu blog? Bom, quem me acompanha já sabe que eu tenho blog há muito, tenho por mais de 5 anos que eu tô aí nessa estrada de blogosfera. Mas a maior parte desse tempo eu não ganhava nada ou quase nada. Eu nem podia dizer que o meu blog pagava a própria conta de internet pra dizer que ao mínimo ele era sustentável. Mas há mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, eu já consigo viver do meu blog, esse aqui é o meu cantinho de trabalho. Eu consigo ganhar dinheiro com o meu blog. Mas quem me acompanha, quem acompanha meu conteúdo, sabe que eu ganho mais dinheiro com o blog através de programas de afiliados. E há alguns meses eu descobri uma plataforma que fez os meus horizontes se abrirem. Eu conheci o Pinterest. Sim. Muita gente vai virar e vai falar, ai cara, eu não sei mexer no Pinterest, já entrei, não consegui mexer e... Ah, deixei pra lá. Ninguém nasceu sabendo muita coisa e a gente aprende, não é verdade? Tudo depende do quanto você quer. Quanto você quer se dedicar a fazer o seu blog gerar renda, virar a sua fonte de renda. Então eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o Pinterest pra você sair desse vídeo decidido ou decidida a fazer o seu blog ser a sua fonte de renda. E você vê que não é um bicho de sete cabeças, tá bom? É diferente. E tudo que é diferente assusta um pouco, eu entendo. O Pinterest não é uma rede social como o Facebook ou o Instagram. O Pinterest é uma plataforma de busca, é uma ferramenta de busca. Só que é diferente do Google. No Google, quando você pesquisa alguma coisa e encontra, geralmente você sai. Você encontra, absorve aquele conteúdo e sai. No Pinterest, você encontra aquilo que você estava procurando, alguma inspiração, alguma dica, alguma coisa. E geralmente o que as pessoas fazem lá no Pinterest? As pessoas salvam. Elas salvam em pastas. Pastas públicas ou secretas. Vamos supor que eu estou pesquisando looks de verão. Eu vou lá no Pinterest e pesquiso e coloco looks de verão. E vejo vários looks de verão incríveis. O que eu faço? Eu salvo na minha pasta looks de verão. Ou eu estou pesquisando receita de bolo de morango. Eu vejo receitas incríveis e salvo na minha pasta de receita. É assim que funciona lá dentro do Pinterest. As pessoas pesquisam inspirações e dicas e salvam em pastas. Só que o mais legal do Pinterest é que você pode seguir as pessoas. Então, todos os meus seguidores recebem aquilo que eu salvo nas minhas pastas. E isso faz um efeito bola de neve. Ou seja, eu descobri uma receita legal, salvei na minha pasta. Meus seguidores viram aquela receita que eu salvei e se interessou. E salvam também. E isso vai fazendo esse efeito bola de neve da riqueza. Agora, imagina só. Se essa receita que eu salvei é do seu blog de receitas. Ou se essa dica de moda que eu salvei é do seu Instagram de moda. Então, diferente do Google que a pessoa absorve aquele conteúdo. Fecha no X e vai embora. E muitas vezes não deixa nem um comentário no Pinterest. Geralmente, as pessoas que gostaram do seu conteúdo vão passá-lo para frente. Isso é muito legal. Então, tão importante quanto trabalhar o SEO do seu blog. Que é aquelas técnicas para você colocar o seu blog nas primeiras páginas de busca do Google, Yahoo, etc. É muito importante também que você coloque o seu blog ou o seu canal no YouTube. Ou o seu Instagram dentro do Pinterest. Para que as pessoas também salvem e para que ele alcance milhares de pessoas. E quando eu digo milhares, são milhares mesmo. O Pinterest tem um poder de viralização incrível. Você traz aquela palavrinha que eu amo falar. E aquela palavrinha que toda blogueira tem que gostar. Tráfego. Tráfego orgânico. Tráfego que vai entrar todos os dias no seu blog. De graça. Quem não quer isso? Então, o Pinterest é uma ferramenta muito poderosa. E é tendência para 2019. Ai, Karen, mas eu vi em algum lugar que o Pinterest foi tendência para 2018. Sim, ele foi tendência para 2018 e continua sendo para 2019 sem perder nenhum ponto nesse ranking de tendências. Invista em Pinterest. Se você não sabe mexer, aprende. Porque não é um bicho de sete cabeças. Mas assim como qualquer outras plataformas, o Pinterest tem os seus algoritmos. Palavras-chave, hashtags, essas coisinhas que a gente tem que estudar um pouquinho para poder fazer realmente do nosso blog o nosso trabalho. Para poder transformar aquela estratégia que você está fazendo em uma estratégia profissional que vai te trazer renda de verdade. Renda palpável para você tomar muito açaí no final de semana. Eu conheci o Pinterest e todas essas estratégias para fazer o blog render dinheiro com muitas e muitas visualizações através da Nanda Ferreira, do Simples Bela Blog. Ela é expert em Pinterest e ela criou um conteúdo incrível que vai te ensinar a realmente fazer o seu blog ser o seu ganha-pão, ser a sua fonte de renda. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Eu indico muito que você consuma esse conteúdo para você realmente dar aquele passo a mais. Eu quero ver todo mundo fazendo o que ama e viver fazendo o que ama. É maravilhoso poder fazer isso, poder realizar o sonho de viver daquilo que você ama. Então eu espero muito que você consiga. E eu espero também ter tirado a sua dúvida de como funciona o Pinterest. Porque muita gente tem dúvida, muita gente entra e não entende esse negócio de pasta, de pinho, de não sei o que, não sei o que. E é muito simples, ele só é diferente. Isso assusta um pouco, eu entendo perfeitamente. Eu sou a Karen Amaral e espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Me siga lá no Instagram, tem conteúdo diário lá no Instagram. E se você gosta de blog, quer viver de blog, conheça o meu livro, o meu blog Paga Meus Goletes. O link está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Ah, te vejo lá no Pinterest. Tchau.